Nós vamos mostrar pra vocês agora o capeta no rótulo da Coca-Cola, o demônio, o satanás, quinhoso. Vamos lá, primeiro você tem que pegar o rótulo da Coca-Cola, qualquer garrafa pet você encontra o rótulo da Coca-Cola. Você virou ele? Dobrou, certo? Dobrou, junta as pontas, junta aí as pontas, certo? Aí você virou ele? Virou e agora se preparem para a surpresa. O demônio na garrafa de Coca-Cola. Sinistro ou não é? É isso aí galera, pra vocês do YouTube. Valeu!